Música O planeta escuro sem forma e vazio Silente e sem vida no espaço infinito O Espírito de Deus estava aqui Houve luz, ordem, vida no mar, terra e céu Tudo obedecia ao poder de Sua voz Em seis dias tudo se criou E ao fim de tudo Ele me criou Criatura e Criador Unidos num sinal de amor Dia do Senhor Simbolo de amor Tempo fora do tempo E que dá sentido a todo o tempo Dia do Senhor Simbolo do Seu amor Tempo em que o Criador do tempo Insiste em ficar comigo Nosso dia Hoje um planeta claro de seres cruéis Constante contraste entre o bem e o mal Criaturas que se esqueceram Quem as criou Eu escolho ter conexão com o céu Descansando constantemente No meu Criador No meu Criador Dia do Senhor Simbolo de amor Tempo fora do tempo E que dá sentido a todo o tempo Dia do Senhor Simbolo de amor Simbolo do Seu amor Tempo em que o Criador do tempo Insiste em ficar comigo Ficar comigo Desde o Éden até a eternidade Serás lembrado O marco de nossa criação Santo sábado Santo sábado Dia do Senhor Dia do Senhor Dia do Senhor Ele é o símbolo Simbolo do Seu amor Simbolo do Seu amor Eu pedi que o Criador do tempo Insiste em ficar comigo Simbolo do Seu amor Nosso dia Amém Lindo! E aí, gostou do vídeo? Dá um like Tem muito mais pra você assistir É só se inscrever aqui no nosso canal E aí, gostou do vídeo E aí, gostou do vídeo